Bom, tentando de novo aqui, vou tentar tocar o 427. Se não seguir o dia, vou tentar tocar o 427. Se não seguir o dia, vou tentar tocar o 427. Se não seguir o dia. Se não seguir o dia, vou tentar tocar o 427. Se não seguir o dia, vou tentar tocar o 427. Ela mexe com a nossa alma. Mas é isso, os meninos estão me chamando ali, vou dar uma atençãozinha pra eles. Deus abençoe pelo carinho, pelas mensagens, por tudo. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.